Olá, trader! Tudo bom? Marcos Bassuda e a lá de hoje é a Análise Day Trade. Mais uma sexta-feira, bom de operar na parte da manhã. Hoje o menino desamaneceu em gap de alta e rapidamente fechou o gap. Quem pegou a abertura já garantiu ali 200 pontinhos. Depois o preço subiu e às 10h15 despencou 1.700 pontos até a segunda banda de baixo. Pena que na volta quase chegou na VWAP, mas não chegou, não dando ali entrada por cruzamento. Mas deu boas entradas por pullback de venda. Já o dólar uma tendência preguiçosa de 51 pontos, mas quem operou price action nos 5 minutos, traçou um canal de alta, pegou entradas por pullback no canal. E na dica de hoje, continuando a aula de ontem, onde eu mostrei como automatizar o stop na estratégia OCO, a pedido de vocês, hoje vamos configurar saídas parciais com auto break even e até o trailing stop, mas operando no dólar. Eu começo a aula de hoje com dois convites. Nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, às 7h da noite, vai ter um curso gratuito day trade para mercados internacionais. Vai ser comigo às 7h da noite. Mas assim, esse curso é fechado só para quem fazer o cadastro. A grande vantagem é que aqui na descrição do vídeo, fazendo o seu cadastro, você já recebe na hora aulas de nivelamento, que vai te mostrar como você instalar a plataforma, configurar e praticar neste final de semana no simulador, tá? Para que segunda-feira você aproveite o máximo esse curso gratuito para mercados internacionais. E nos dias 22 a 25 de outubro, de terça-feira até sexta-feira, vai ter o meu curso presencial aqui em Curitiba, Imersão Day Trade. Curso avançado para quem já opera, 70% de prática no pregão ao vivo e 30% de conteúdo avançado. Começa às 9h da manhã e vai até às 7h da noite. Turma pequena, tem pouquíssimas vagas ainda. Informações aqui na descrição deste vídeo. Estamos aqui no mini índice do gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui, preço amanheceu em gap de alta de quase 500 pontos, 400 pontos. Aí, ele veio fechando, entrou vendido. Deixa eu trazer mais para cá. Quem operou aqui um fechamento de gap, entrou vendido nesse quendo aqui e pegou aqui o fechamento do gap rapidinho. Pegou R$36,00 nessa operação. Aí, o preço continuou. Quem continuou na operação esticou aqui até lá embaixo e pegou 500 pontos, 100 reais. Aí, o preço subiu novamente, que mais mil pontos, movimentações longas aqui. E às 10h15, foi uma queda grande aqui. Ó, uma queda aqui. Deixa eu pegar certinho. Uma queda de 1.700 pontos, tá? E assim, ó. Essa queda foi devido... Hoje, teve poucas notícias lá fora. Então, basicamente, se você pegar o gráfico da Petrobras. Olha aqui, ó. Petrobras. Olha essa queda aqui da Petrobras e a correção. Se você pegar o gráfico da Vale. Olha essa queda aqui, às 10h15 e a correção preguiçosa. E olha a Bradesco, né? Essa queda aqui, Bradesco teve uma correção mais legal. Itaú hoje ficou mais lateralizada. Mas devido a essas três empresas que movimentam quase 40% do índice Bovespa, né? O nosso mini índice acompanhou bem claro aqui a movimentação do preço. Certo? Então, teve essa queda aqui, às 10h15 da manhã. Uma queda de 1.700 pontos. Todo dia, eu falo das métricas de movimentação. Que, historicamente, o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos. Esse ano está andando 1.600. E qual que é a importância dessa informação? Isso que eu repito todo dia essa frase. Por quê? Porque eu acho isso muito importante. Porque, assim, ó. Às 10h da manhã, abriu o mercado Bovespa de ações aqui do Brasil. Às 10h30, abriu o mercado americano de ações. E, com isso, o índice SP500 está se movimentando também. Então, tudo acompanha esses dois grandes índices. Ok? Então, começou essa tendência mais forte aqui. E aí, chegou aquele horário das 11h da manhã que eu falo para vocês. Que é o horário que o preço faz ou a sua máxima ou a sua mínima mais importante. Nesse caso de hoje, a mínima mais importante do dia de hoje. Às 11h em ponto. Depois de uma queda de 1.700 pontos. Quer dizer, próxima aí da média desse ano de 1.600. Tá? Qual que é a informação importante para ti? É que o preço pode ser que esse seja o fundo mais importante do dia. O preço mais barato do dia. Então, é aqui que eu tenho que buscar o quê? Uma compra. Porque aqui, ó. Se você perceber, eu já estou na segunda banda de VWAP. Todo mundo sabe que aqui é uma região de dificuldade e rompimento. Ele pode romper, mas tem dificuldade. Como hoje teve poucas notícias. Olha aqui, ó. Notícias. Calendário econômico. Sexta-feira teve algumas notícias. 9h30 da manhã. Teve essas três estrelas de alvaraz. E 10h11 horas teve alguns discursos. Mas não teve nenhuma notícia muito braba. Então, aqui, né. Quando chega nesse momento, às 11h. Caiu 1.700 pontos. Bateu na segunda banda. Pode ser que seja o preço mais barato do dia. E eu sou um trader. Eu sou um comerciante. Se está barato, eu quero comprar. Então, eu tenho que tentar localizar aqui no gráfico uma entrada de compra, tá? A entrada de compra, eu vou te mostrar aqui. É o cruzamento de médias. Mas pena que o preço, ó. Faltou somente 200 pontinhos para voltar para a VWAP. E aí, teria dado uma linda entrada aqui. Pena que o preço não voltou. E aí, despencou de novo. E estopou muita gente. Vamos dar uma olhada nas entradas aí. E depois, agora, o preço lateralizado. Entendeu? Parte da tarde. É chato de operar. Liquidez, baixa. Olha o volume. Baixo, né? Preço, candles pequenos. Não tem grana. Lateral. Rui de operar. Opera de manhã, que é mais gostoso. Ok? Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento de médias dos 5 minutos. Mas, Suda, por que você não está fazendo mais o cruzamento dos 2 minutos? Porque, assim, ó. Eu fiz os últimos 2, 3 meses. Eu fiz uma série de vídeos, tá? Operando no gráfico. Eu adaptei o cruzamento para o gráfico de 5 minutos a pedido dos alunos. Tá? E aí, com o uso daquela função de médias móveis com tempos personalizados. Eu acho que ficou legal de operar nos 5 minutos. Mas, lembrando que nos 5, eu tenho estopes mais caros. Então, aqui na análise, eu tenho usado somente agora os 5 minutos. Mas, com aquelas médias móveis agressivas. Nessa semana, eu fiz uma live somente para alunos, tá? Vocês não curtiram o vídeo. Então, eu não liberei esse vídeo. Mas, o vídeo foi editado. E está sendo colocado neste domingo, às 10h30 da manhã. Então, não perca às 10h30. Tem uma super aula. Para quem não assistiu ainda, esse cruzamento especial. no gráfico de 5 minutos, mas com cruzamentos mais agressivos. E até a configuração do MACD é diferenciada. Olha aqui, ó. Teve um cruzamento aqui na parte da... Teve um já na abertura. Mas, não gosto. A partir das 9h30, né? Então, ó. 9h25 cruzou. Espera romper o VWAP. Entrou comprado aqui. E trouxe aqui até a primeira banda. De cara, R$84,00 nessa subida aqui. Não foi tão rápida. Deu uma enganadinha aqui. Quem saiu aqui já pegou um pouquinho menos. Mas, garantiu ali. E não passou esse calorzinho da vela 11. E depois, a melhor entrada aí da semana. Esse cruzamento aqui, ó. Às 10h20 da manhã. Cruzou. Olha a vela 19, né? A vela de ignição. A vela de força. A vela de referência. Tudo que eu preciso. Rompendo o VWAP. Rompendo tudo. Para que eu possa entrar mais seguro na operação. E o mais legal é que o preço corresponde à movimentação. O stop estava caro. Porque essa vela era uma vela grande, né? E aí, você trouxe aqui, ó. Para quem trouxe até a primeira banda. R$64,00 surfou. Para quem operou com dois contratos. O segundo puxou até a segunda banda. E aí, foi linda essa queda e rápida, né? Olha a diferença, né? Rapidinho. O preço chegou aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui. Aí sim. Ó. Opa, meu. Tá difícil aqui. Vamos pegar aqui, ó. Aí. Ó. Rapidinho. Em 15, 20 minutos. Chegou na operação. Enquanto que essa subida de manhã aqui, ó. Demorou aqui, ó. Quase meia hora para chegar, né? Até o alvo. Então, operação rápida. Longa. Bom de operar. Para você bater a meta aí do dia de hoje. E depois, ó. Naquele horário das 11 horas. Ele reverteu. Já deixou uma vela 31. Falou, cara, o cenário está perfeito. Para que eu possa encher o bolso agora aqui. E fechar. Para ter um final de semana de alegria, né? Aí, ó. A vela 32 já não foi tão boa. Quem arriscou aqui, ó. Quem arriscou usando a própria vela 31. Já como entrada. Já entrando aqui na vela 32. Stop Loss estava aqui. E trouxe aqui até a primeira banda 34. E quem arriscou um pouquinho mais. Pegou 73. O problema que foi. Muita gente esperou a vela 32 para entrar, né? Aí o Stop Loss aqui, ó. Estaria abaixo da média. Stop Loss um pouquinho mais barato. Quem esticou até a primeira banda. Pegou mais 28. Quem foi ganancioso. Quis pegar até a VWAP. Que é o caminho natural. Para buscar nessa operação. O preço foi e voltou rapidinho. Para te judiar ainda. Para estopar. Aí você ficou na esperança. Não, ele vai usar a banda 1 aqui como suporte agora. Para voltar a subir. E aí ele rompeu a primeira banda. E estopou a galera. É uma pena. Porque a operação estava indo tudo tranquilo. Tudo bonitinho aqui. Ok? E aí depois o preço lateralizou. E não teve mais entrada. Então o índice hoje de cruzamento. Foi legal de operar. Nessa entrada. Principalmente nessa entrada aqui das 10 e 25 da manhã. Vamos dar uma olhada então nessa queda bonita. Entradas por Pubeck. Pubeck. RENCO 7R. Tá? Vamos pegar aqui o Ondas de Choque. Olha aqui, ó. Como a queda foi muito rápido. Ele não chegou aqui a bater na 21. Então você pode testar o 5R. Que é um gráfico mais rápido. Mas daí, ó. Fica quase um gráfico de livro. Olha como fica bonito, né? Tá? Espera romper, vê o app. Começou já a entrar vendido mais ou menos por aqui. Assim, ó. Tá, ó. Começou a pegar essas entradinhas aqui, ó. De 20 reais. Depois pegou essa mais longa aqui, ó. Né? 40 reais. Pegou essa aqui até a primeira banda. Mais 30 reais. Essa aqui quando rompeu também, ó. Mais 40 reais. E, ó. Em nenhum momento o preço veio chegar nem próximo aqui da média vermelha. Da média 66. E qual que é a importância? O meu stop está acima das 66, né? Então, até aqui, ó. Às 11h30. Você surfou nessa operação e tá feliz da vida. Quer ajudar ainda mais nessa operação? Coloca um canal de Keltner aqui, ó. Keltner Channels. Pega um canal de Keltner e coloca aqui um 261 Fibonacci. Bota um 261 Fibonacci aqui, ó. Deixa eu mudar a aparência aqui pra uma cor. Eu gosto daquele fuxa lá. Né? Olha aqui, ó. Aí, ó. Você entra por Pubeck. Esse fuxa tá meio ruim de ver. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou pegar preto pra ficar bem visível aqui, ó. Já que a minha VWAP tá lá em cima. Só pra te mostrar bem aqui, ó. Ó. Entra por Pubeck. Sai no canal de Keltner. Entra por Pubeck. Sai no canal de Keltner. Entra por Pubeck na média 21. Sai. Sai por, né? E aqui, ó. Uma dica. Tem até uma outra aula mais completa. Enquanto essa parte superior do canal de Keltner estiver pra baixo da meta 66. Taca-lhe pau que a tendência é bonita. Ok? E aqui, ó. Esse tocaste colento também, ó. Olha como ele tá bonito aqui, ó. Ele bate na região de 50, volta pro 20. Bate na 50, volta pra 20. Bate na 50, volta na 20. Bate na 50, volta pra 20. Em nenhum momento ele chegou a romper aqui pra chegar próximo da 80. Só no final do movimento que ele chegou próximo aqui da 80, né? Mas grande parte do movimento ele foi fazendo isso aí. E aí te dá mais segurança nas operações por Pubeck. Tem vários indicadores que podem te ajudar nessa leitura. Regra de coloração, né? O canal de Keltner ou bandas de Bollinger. Pode usar o McDeep. Pode usar o estocástico. Tem várias aulas aí explicando essas técnicas pra te ajudar. E na dica de hoje, é a segunda parte da aula de ontem. Onde eu mostrei como colocar stop automático, estratégia oco, né? Pra que você tenha stop gain, stop loss automático nas suas operações. Só que ontem eu mostrei só do mini índice. Hoje eu vou mostrar do mini dólar, né? O pessoal deixou nos comentários. Então deixa eu explicar o mini dólar também, tá? Lembrando aqui assim, ó. O mini índice, só pra deixar bem claro pra vocês aqui. Até pegar minha caneta aqui, ó. Vamos lá. O mini índice. A regra dele é um tique é igual a cinco pontos, que é igual a um real, ok? Esse é a regra do mini índice, do W e N. Agora, o dólar, o W, D, O, tá? Um tique, que é a variação mínima, é igual a meio ponto. Olha a diferença. Por isso que eu não posso usar a estratégia de stop automático, que eu fiz pro índice, usar pro dólar. Não vai funcionar. Porque aqui um tique é meio ponto e cinco reais. Então essa é a diferença dessa movimentação aqui, ok? Vamos lá então pro dólar aqui agora. Vamos criar uma estratégia 30 e 20 pro dólar, tá? Então aqui, ó. Vem aqui no maisinho. Vem aqui na estratégica aqui, tá? Eu vou criar aqui, ó. Vamos aqui nesse botãozinho verde. Criar estratégia. Criar estratégia. Vamos colocar aqui, ó. É W, D, O. Deixa eu botar aqui maiúsculo. E vou botar o zero, zero pra aparecer na frente. W, D, O. Dólar. É, é... Dólar parcial. Não. Dólar 30 e 20 básico, tá? Dólar 30 e 20 básico. Primeiro, dólar 30 e 20 básico. Então, tá aqui já o W, D, O, 30 e 20. Eu quero colocar, então, sempre tiques, 100%. Aqui, lembra que tudo aqui tem tiques, tá? Então aqui no dólar, eu quero colocar 30 reais. Então eu vou colocar o número 6. 6 tiques. Lembra da regra? Um tique é meio ponto. É meio ponto e cinco reais. Então, se eu tô colocando aqui 6 tiques, né? Vai dar 3 pontos. E 3 pontos vai dar 30 reais. Ok? Olha a diferença. Lá eu coloquei 30 ontem, né? No índice. Aqui eu coloco só 6 pra dar 30 reais. O dólar, eu vou colocar o número 4, né? Eu quero 20 reais pro dólar. 4 tiques vai dar 2 pontos. 2 pontos vai dar 20 reais. Então aqui eu tô com a operação 30 e 20, que é 6 tiques e 4 tiques. O stop offset pro dólar, pode usar aí 40, tá? Que vai dar 20 pontos, que vai dar 200 reais. Então tá bom demais aí o stop loss pro dólar no 40. Ok? Aí ó, eu vou mudar ok. Salvei. Já tá aqui configurado aqui o dólar, tá? Então deixa eu pegar aqui, nesse momento o dólar tá bem paradinho aqui agora. Por que que o dólar tá parado aqui o meu? Agora se movimentou. Vamos dar uma compra mercado aqui, ó. Comprei a mercado. Olha aqui, ó. Comprei a mercado. Quem tá aqui em cima? O 30 reais, né? Na minha operação é 30, 20, ó. 30 reais de gain e 20 reais de loss. Vou zerar a operação. Vou entrar com 2 contratos aqui agora. 2 contratos. Vamos dar mais um. Comprei a mercado. Olha aqui, ó. Agora é 60 reais o stop gain, que é 30 reais vezes 2. E aqui o dólar aqui, o stop loss é 40, porque é 20 reais vezes 2 contratos. Então ele já deixa tudo arrumadinho pra você. Agora vamos colocar a saída parcial, igual a gente fez ontem. Vamos voltar aqui pra essa estratégia do dólar. Cadê você aqui, ó? Deixa eu pegar aqui o www.wdo3020. E vamos criar uma segunda condição. Botãozinho verde. Passo a passo aqui. Ó, já dividi as porcentagens. 50% pra cada. E aqui eu quero sair com 50 reais. Então eu vou colocar 10 ticks. 10 ticks dá 5 pontos, que dá 50 reais. Né? E aqui eu quero colocar 40, tá? Eu vou deixar aqui o número 8. Número 8 é 8 ticks, que dá 4 pontos, que dá 40 reais. Então, se eu entrar com 2 contratos, um sai com 30, outro sai com 50. E o stop loss, um sai com 20, outro sai com 40. Stop of 7 no dólar, deixa o número 40, pra me proteger contra pulos no meio do dia. Pronto, está configurado aqui o nosso dólar parcial. Vamos dar um ok aqui agora. Salvei. Salvei. E agora aqui ó, dois contratos, dois contratos. Vamos lá. Vamos comprar aqui dois contratos, que é a compra mercado. Pimba, comprei a mercado, dois contratos. Um vai sair com 30 reais positivo, outro sai com 50. E aqui embaixo, o stop loss, um sai com menos 20, outro sai com menos 40. Pronto, eu configurei saídas parciais, operando aqui no mini dólar. Então, é diferente aí. Depois, assiste de novo com calma, anota tudo, pra você depois configurar no seu mini dólar. Ok? E agora eu quero ter saída parcial, Maçuda. Como funciona? Deixa eu zerar a operação aqui agora. Vamos voltar ali de novo. Voltar aqui ó. Vamos agora pegar o mini dólar. Cadê o nosso? Aqui ó, o WMD dólar. E vamos colocar aquela estratégia de auto break-even empate, tá? Vou criar agora uma estratégia pro dólar. Criar uma nova estratégia. Aí eu vou clicar nesse botãozinho verde, criar estratégia. Eu quero criar agora pro dólar um empate. Empate. Ok? Vamos marcar aqui o auto break-even, tá? Aqui tem um vídeo que explica, mas eu acho meio confuso. Vai no meu vídeo completo ali, que explica super bem, tá? Aqui ó, gain de disparo. Quanto que ele vai disparar? Quando ele atingir, por exemplo, 10 reais, tá? Então aqui ó, eu vou colocar o número 2. Né? 2 ticks que dá 1 ponto que dá 10 reais. Quando ele atingir 10 reais, ele dispara. E a distância do preço também, ele vem pro menos 2. Ele vem pro menos 10 e fica ali no 0 a 0. Pronto. Tá configurada a minha função de auto break-even. Ok? Salvei. Tá aqui já o bichão. Vamos dar ok aqui. Salvei de novo. Pena que o preço agora tá bem lento aqui agora, pessoal. Tá? Vamos ver se ele tá pra baixo da banda aqui. Vamos ver se agora o preço tá bem parado. Se eu até colocar o volume financeiro que agora vai mostrar aqui ó. Liquidez baixíssima. Ninguém tá operando nessa hora aqui. Vamos fazer uma compra no mercado aqui e ver se o preço anda. Tá? Opa! Não deu certo aqui. Ah! Esqueci de arrumar o negócio. Deixa eu zerar a operação de novo. Esqueci de mudar aqui também, ó. Deixa eu mudar aqui também. É... Cadê o WDO 3020? Aqui também, ó. Que tava 30 reais. Eu vou deixar pra 10. Né, ó. Salvei. Ok. Agora sim compramos dois contratos. Então aqui agora, ó. A primeira saída é 10 reais. E a segunda é 50. E o stop loss é 20 e 40. Quando o preço atingir esse 10 reais, esse stop loss de 20 cancela e esse stop loss de 40 vem pro menos 10. Já ganhei 10. Se ele voltar, eu devolvo os 10 e saio no empate no 0 a 0. Mas a minha ideia é que o preço suba até o meu 50 reais aqui em cima e eu consigo pegar todo esse movimento. Então pra quem quer operar aquele bate fora, é o retorno à média, bate fora, bate dentro. Essa estratégia também é bem interessante, tá? Outra funçãozinha rapidinha aqui, só pra fechar aqui agora, é o stop trailing, tá? Deixa eu abrir ele de novo aqui, ó. Dólar. Vamos voltar aqui de novo, ó. Nova. Tá? Eu quero criar uma estratégia agora de stop trailing. Stop trailing, traduzindo ao pé da letra, seria... Seguindo a trilha do stop, né? Então aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Trailing, tá? Trail WDO. Dólar. Ok. Esse aqui, ó. Trailing stop. Certo? Então, ó. Gain de disparo. Quando ele vai disparar? Quando atingir. Quando eu atingir lá os 10 reais, ele dispara. O preço volta ali pra última cotação. E frequência do ajuste. Repita essa operação, por exemplo, três vezes. Ok. Salvei. Né? Tá aqui o trailing stop dólar. Ou se o preço vai se movimentar também, né? Agora tá bem parado aqui. Vamos dar um comprar aqui. Então, a ideia é... Quando o preço atingir esse stop gain aqui, esse cancela e esse aqui vai subindo. E conforme o preço vai subindo, esse stop loss agora vai acompanhando, né? O preço, tá? Então, pra quem quer esticar um pouquinho mais a operação, pode usar essa função de trail stop de seguindo, né? Perdão. Trail stop é o stop seguindo a trilha. Então, o stop vai seguindo o movimento do preço. Certo? É assim, ó. Essas duas funções, eu particularmente já usei bastante. Hoje eu não utilizo tanto essas funções. Quando eu tô usando aquela operação de bate fora, bate dentro, até eu gosto de usar ali essa do empate. Mas eu ainda prefiro posicionar os meus stops sempre em pontos técnicos. Onde eu manualmente coloco ali a minha, né? Posiciono. Porque às vezes quando eu tô mexendo aqui, como ele tá com essa função automatizada, ele fica dando essa mensagem e às vezes ele volta, não deixando eu mexer, né? No stop. Então, acaba me irritando. E também, na versão mais básica do Profit, não tem essa função. Só tem na versão Pro, tá? Então, é pra quem já tá operando e pra quem quer pegar operações mais longas, ok? E pra fechar o lá de hoje, vamos falar do mini dólar. Mini dólar hoje meio chatinho de operar numa tendência preguiçosa de alta, longa e demorada pra acontecer. Mas assim, ó. Hoje, já adianto. Não deu cruzamento. Pullback também foi bem chatinho. Mas quem operou price action puro... Deixa eu até tirar aqui as VAP VAP Bands aqui, ó. Vamos trabalhar com ele mais limpinho aqui, ó. Tá? Também deu entradas pro retorno na média, também deu, tá? Deu entradas até que bonitas aqui, ó. Mas, ó. Traço, ó. Deixa eu até arrumar aqui, ó. Quando ele começou aqui, ó. Às 9h35 da manhã, ele fez esse cenário aqui, ó. Ó. Deixa eu até tirar esse volume profile aqui. Tirei, ó. Então, aqui, ó. Às 9h... Hoje, dólar, 9h30 da manhã, ele fez esse movimento. Fundo, topo e fundo. Aí você fala, bem, pode ser que comece uma tendência de alta. A gente não tem como saber. Mas como o índice tava despencando, eu falei, opa. Se o índice cai, o dólar sobe. Então, você pegou aqui, ó. O canal. Traçou neste pavio desse fundo. Até este pavio desse fundo. E daí esticou até este topo assim. É assim que se traça o canal. Opa. Né, ó. Então, ó. Este fundo com este fundo e este topo. Tracei o meu canal. Aí eu seleciono esse canal. Vem aqui em propriedades. O legal do canal é incluir uma linha central. Engrossa as linhas laterais aqui pra 3. A linha central, como eu tô com fundo branco, muda a cor dele aqui, ó. Vamos deixar com fuxa aqui de novo. Espessura 2 também. Se quiser colocar um preenchimento, coloca. Eu não gosto tanto. E dá aplicar, ó. Vai ficar assim agora. Se eu quiser botar um preenchimento, ó. Vai ficar cinzinho escuro, tá? Essa linha rosa no meio. Até vou mudar aqui, ó. A linha rosa. Vou deixar aqui, ó. Tracejado. Pra ficar mais visível. Então, essa linha tracejada é a região de 50%. E dá uma olhada aqui agora o que aconteceu hoje. Cadê aqui você? Tá aqui, ó. Opa. Aí o preço começou a se movimentar, ó. Se você arriscou uma compra por pullback aqui, ó. Né? E aí com saídas parciais, ó. Saídas parciais. O primeiro eu saio aqui na linha dos 50%. E o segundo eu vou trazer aqui até a parte de cima. Aí o preço veio. Chegou lá. Pegou. Alvo. Vamos ver se ele chega até lá, ó. Eu posso até ter puxado ainda mais. Vamos ver. Ó. Ele voltou de novo aqui pra... Pro canal. Tá? É... Aí, ó. Chegou ali até a parte de cima. De novo, ó. Ele tá batendo na região dos 50%. Então, na próxima entrada... Opa. Eu vou... Eu vou comprar aqui. Vou comprar aqui. E eu vou sair aqui na região dos 50%. Tá? Vou sair na região dos 50%. Até assim, ó. Eu saio mais curto aqui nesse topo. E o segundo eu puxo um pouquinho mais. Aí o preço veio, ó. Já deu aqui nesse topo a primeira saída parcial. E depois ele foi até a parte de cima, né? E assim, ó. O preço foi... Chega alguns meses que ele deu uma escapa dela. Mas pra operar esse tipo de operação de LTA ou canal de alta e canal de baixa. É melhor operar nos 5 minutos. Ele é muito demorado, mas ele respeita bem. No 1 minuto eu tenho que ficar ajustando aí o ângulo dessa média. E aí chegou o momento que ele, ó. Já mostrou um desejo de romper. E aí rompeu de vez e lateralizou. Mas conseguiu pegar aqui, ó. Pelo menos duas entradas legais aqui, né? E longas, né? Porque o gráfico tava... Tava bem bonito. Ok? Então, basicamente hoje, entradas por pullback. E quem... É pullback no canal. E quem operou aqui, ó. Ondas de choque. Não, o scalpzinho aqui, ó. Esse é o dia de hoje. Deixa eu pegar aqui o Renko 3R. Olha aqui, ó. Né? Naquela subida que ele deu, ó. Ele dava aqui as entradas, ó. Bate fora, bate dentro. Bate fora, bate dentro. Várias entradas aí também. Pra você operar. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse movimento aqui, ó. Vamos pegar esse tá mais bonito, ó. Bateu fora, bateu fora. As 11 horas da manhã. Bateu fora, bateu fora, bateu dentro. Entrou comprado aqui, né? Entrou comprado aqui. O stop gain primeiro até a média 21. E o segundo até a banda, né? Na outra extremidade. E o stop loss podia estar aqui, ó. Abaixo desse candle aqui. E abaixo desse paviozão mais longo também, né? Você vai programando. Isso pra quem... Lembrando que até nos comentários colocaram uma subida. Por que você fala tanto pra não operar? O bate fora, bate dentro. Eu gostei tanto dessa estratégia. Tanto que a audiência foi super alta desses dois vídeos. De quarta e quinta. Quarta e quinta. E tomara que hoje também, né, pessoal? Mas assim, ó. Por que eu falo tanto, né? Porque mercado lateral é um mercado perigoso de operar. É um mercado chato, de pouca liquidez. Pavia usada pra pegar teu stop. Então, você trabalha com stop longo, alvo curto. Eu opero com 1 pra 4, dependendo. Então, quer dizer, se eu tomar o loss, eu tenho que acertar 4 entradas pra pagar aquele loss. Não é tão simples assim. Certo, pessoal? Mas fica a dica aí pra vocês. Coloca nos comentários que eu tô lendo agora e respondendo nos comentários, pessoal. Tava me ajudando bastante aí decidir os próximos vídeos aí, ok? E pra finalizar o vídeo, deixa eu reforçar os dois convites. Segunda-feira, dia 21, vai ter o curso gratuito Day Trade pra Mercados Internacionais. Vai ser ao vivo, às 7 horas da noite. Vai ser online pela internet, tá? Mas só vai assistir essa aula quem tiver cadastrado e assistir as aulas de nivelamento pra poder praticar antes, porque não adianta chegar na segunda-feira perdidão. Eu separei aulas de nivelamento pra você assistir antes, instalar a plataforma, configurar, praticar no simulador pra daí chegar na segunda-feira e detonar, ok? Então fica o convite aí. E também no dia 22 começa o meu curso de imersão Day Trade, o meu curso presencial avançado pra quem já opera das nove da manhã às sete da noite pra enjoar da minha cara. E é só presencial aqui em Curitiba. Essa é a sétima turma do ano. Gratidão mesmo. E se você é novo aqui, ainda não me conhecia, eu já convido você pra se inscrever no canal e fazer parte dessa grande família. E se quiser ajudar o canal, dá aquela curtida no vídeo pra ajudar o Japa aqui. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja o membro e a partir de 4h29, membro, vídeos exclusivos, sorriso do Japa, tudo que você tem direito. Curte o vídeo, compartilha, um grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho